Música 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 Aja Baniço! Aja Baniço! Rânsone! Cu tine, cu tine, eu când sunt cu tine Nu mai trebuie nimic Viața mea Aja Baniço! Aja Baniço! Cu tine, cu tine, eu când sunt cu tine Nu mai trebuie nimic Viața mea Viața mea Viața mea Viața mea Aja Baniço! Hoa Baniço! Rânsone! Cu tine, cu tine, eu când sunt cu tine Nu mai trebuie nimic Viața mea Viața mea Baniço! Nu mai trebuie nimic Viața mea Viața mea Baniço! Mã faci fericinho Adelina, Adelina, é viaça minha Adelina, Adelina, Adelina Adelina, Adelina, Adelina Adelina Bem-me-me-me-me-me-me-me-me-o Fala-tine tu mai sau Ai duvada ta-ta, ci ai duvada ta-ta Div-me-me-a, div-viaça minha Má пров, pra внутри meu fiel Dixa-mea, dixa-mea, dota-a-da-da Minunea em casa minha Cu trial, cu trial Eu fiz um prazer com a minha Nunrocket em nada Vida-se meu Vida-se meu Do que você faz felicitar Vida-se meu Auto Você foi um prazer com a minha Nunurez com a minha Nun caves em nada Viața mea, viața mea, mas tu não faz feliz Música 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 Música